Para a nossa direita, num voo chamado de Escalão, eles vão ver as figuras e vão para a formatura V. O líder vai arrastar o seu time nas velocidades reduzidas exatas. Esse é o trabalho do líder, passa numa formação ligada e você levanta um braço para assaltar a esquadrilha Texel nesse momento. Olha o que vem, onde fica a cabeça, dois, e quatro gols no início. É o jogo, para a entrada da cabeça, número três, já está ali. No sal, para que esse time possa voar em sentença, temos os anjos da dor e orgulha para o início da demonstração. Boa fumaça ligada, primeira manobra. Velocidade ok, posição dos alas, dois pontos. O líder segue reta, vambora com a turma, os dois alas vão com uma vertical ascendente. A velocidade diminui, chamada de velocidade zero. Executa o ator, pede, quem postou pode aplaudir. A ponta para o suíço, para o cruzamento. A 0-9 iniciou com o equilíbrio, para o suíço, 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 para o suíço. E na nossa esquerda, o mercurio do líder. Passa com a curvação de ala, esse é o pose, porque é de 300 HP, o Alex, que passa o contínuo e pula essa máquina empolática. Essa manobra pode ser chamada de single leader, single mestre ou dogfight. A versão de caça faz esse tipo de perseguição aérea. Mais uma passagem baixa, gira o tumor completo, número 3. O treinamento constante, a habilidade do voo, os voos vazantes, são quesitos importantíssimos para esse time.